No vídeo de hoje eu vou jogar com as classes que vocês mesmos me enviaram Nessa postagem aqui, 100% focada em movimentação e velocidade Aqui no Quadro de Obaio E a classe que eu mais matar, mais fizer aqui Eu vou dar um presente Quadro de Points Pra essa pessoa que criou a área Então já adianta, se você quiser participar dos próximos vídeos Deixa o like lá embaixo, se inscreve no canal E me segue lá no Instagram Porque dando spoiler, o próximo vídeo eu vou chamar Quem me seguir lá e me mandar uma mensagem Então não perde seu tempo, velho E pra começar eu vou pegar a classe do inscrito Jotaro Que simplesmente falou Sim, é exatamente isso Uma classe com apenas um acessório Então eu vou vir aqui, ó Limpar todos aqui e colocar só o Cicoron Que foi isso Eu pedi uma classe de movimentação e velocidade Eu acho que essa classe aqui vai ter, tá ligado? O parceiro também Ele pediu me colocar o peso leve, pervoroso E o silêncio imortal Já coloquei aqui também E pra finalizar, ele falou Usa lança aí também, meu parceiro Então, meu parceiro É o inscrito que manda esse armamento Classezinho com apenas um acessório Vamos ver Se é bom Mas saber se É melhor que a classe com todos os acessórios Tá ligado, velho? Mano, o mapa eu tive sorte, meu parceiro Não é que tá usando daquele jeito, velho Clássico Apenas um acessório do mano Jotaro Eu vou meter o louco, parceiro Vou ruxar, mano Esse é nosso foco, irmão Ruxar Juro pra vocês que bugou Não valeu Começou agora, irmão Esse comecei não valeu não, parceiro Tá fora, foi o primeiro E agora sim começou, filho Vambora Vou meter o chadão, irmão Cara, eu acho que vai Os caras valem isso aqui, quer ver? Sabia Eu sabia Só que eu paro minha kill, velho Entra nesse ponto aí, time Na verdade Ai, os caras tão roubando Todas minhas kills possíveis Cadê eles? Fora Vê, terminou? Vambora Calma, calma Que a classezinha de um acessório Tá fufando Rápido, ela tá Eu pedi pros inscritos Classe focada em movimentação e velocidade Ela tem isso Calma Ah, ele me viu Filha da mãe, velho Filha da mãe Olha lá, o cara tem a Krig no máximo Já cola pra cá, time Faz a boa pra nós Não vou roxar ali, não, irmão Deixa os caras vir pra cá Porque provavelmente, como Sempre o time inimigo vai nascer âncora Ah, merda Lá no Free Fire me levou, mano Já tem os caras de DH, parceiro Nasceu aqui Os caras nasceram Falei? Eu falei que eles já nasceram, cara Olha lá Ah, meu Deus do céu Esse Quadro Bye é maravilhoso O respaldo do Quadro Bye É a oitava maravilha do mundo Provas, e pra nós daquele jeito Fica fora Boa, ele veio pelo menos Crabs potente, time Nasci certo, nasci certo Ah, mas tem Meu Deus Tem só um pouquinho de EQ, galera Só um pouquinho Acontece, acontece, time Ah, eu vi Calma Fica fora, ganhou Vambora Vem de louco Aí não, né Queiro Tem que acontecer Se o próximo já, velho Toma, de perto De perto O balcão dele Tá pra puma Óbvio, isso é pra nós Daquele jeito Tamo com 9 kills Que é o cara que eles Novamente vão nascer Ó o cara aqui, irmão Roubaram-me aqui ainda Soltou o trofe ali Eu mosquei, velho Eu mosquei, mano O cara usou o trofe na real Na hora que eu ativei o arco Ele usou o trofe, velho Taminhado Boa, time Vai fora Craba nesse ângulo aí, irmão Trofezinho pra nós Daquele jeito Moleque, eu não sei pra onde os caras Tá vindo Eu vi agora Calma É isso Bom que o tio tá levando Todo mundo Eu vou meter um chardão Meu, que eu preciso de kill Vamos Vai dar cara, irmão DH, sério O tiro e o cara me deu Eu morri, velho Essa é a famosa DH, querido Profezinho pra nós Daquele jeito Eu não tenho aquele tão Eu vi, eu vi, eu vi Filha da mãe Já era, morri Já era, já era Eu morri Eu fui chefe Só se o meu time proteger, parça Caramba, meu time O cara aqui, irmão Caralho O cara no meio do nada Tem cara aqui Toma É isso É isso Taminhado Ah, ela está na minha costa Não, não Tinha dois Tinha dois Caralho É difícil, viu Treme muito, irmão De verdade Treme muito Tem muito recuo, mano É só de perto Que ela mata mesmo Só com acessório, velho Mas ele cumpriu o objetivo Ia ser rápido Lá, gasto Tap Mítica aí, irmão Vai pra lá Vai pra lá, parceiro Pô, se eu tivesse uma Fennec Mítica Pelo menos Seria bom, né, velho Ele tá lá em cima Ah, já veio aqui na contenção, mano Cê é louco Os caras é o flash Acontece, acontece Faz a boa, Bruno Pega esse ponto aí, parceiro Dá não, dá não, dá não Todo mundo aqui, velho Meu time pode avançar Eu não consigo entrar ponto sozinho Dá não, dá não Esquece É só de perto, cara É literalmente Só de perto, irmão Vamos, time Entre esse ponto aí, filho Boa, 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 boa Calma, tô no The Best of the Jlatan Vai fora Pelo menos um matei Vambora Entre esse ponto aí, time Cara, melhor já voltar Sendo a próxima, irmão Se não, já era Vaza Eu vi, eu vi, eu vi Mataram ele Boa Vai nascer não, vai nascer não Vambora Lucas, ele tá bom Cê é louco Joguei muito, velho Porra, eu fiz pra nós Eu preciso pegar esse golinho, irmão Se eu pegar esse golinho É GG, velho Vou ficar aqui atrás Vou ficar um pouquinho Afundado o âncora E vambora, irmão Eu não vou jogar no sujeiro Calma Desce ele no chá Tameado Boa Não acredito O cara tava aqui em cima já Pronto que ele veio Nossa Ele tava parado ali em cima, irmão Mais uma aqui Eu pegava Gol e eu bosquei também Eu uxei, mano Errei Fui, moleque, irmão Puxar onde podia Não podia Pra cá não Cara de pistola aqui Quase me matei Um te bino, um te bino Só finalizar Só finalizar, irmão Boa, boa, boa Quase me matei ainda Não tem como trocar Quanto a BP, velho O cara tem a BP No nível máximo Só os milionários Na partida Tá maluco Boa Calma Tem cara aqui Tem cara aqui Respeita Respeita Segura, segura, time Vou levar na lança Boa, 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 boa Pegamos o cara pra nós O time não entra a ponto Vou ter que entrar a ponto É nosso, GG Cê é louco, mano Cumpriu com o objetivo Que é movimentação E velocidade Mas, irmão Vou dar uma dica Pra você aqui, Jotaro Primeiro, deixa eu ver Quantas kills Que eu fiz aqui, irmão Fiz 22 kills Fiquei positivo, hein Já vou anotar aqui, ó 22 kills Pra classe Do Jotaro Daquele jeito E parça Até sumiu a minha MC Irmão E, mano Eu daria uma dica Pra você De usar uma classe Precisa ser classe, velho Eu medificava Se cumpriu com o objetivo Só que Uma dica pra você, Jotaro Mano Cadê minha classe Cadê minha classe, irmão Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Eu acho que ele tá aqui, ó Não, não tá aqui, mano Achei Essa classinha aqui E você vai ter um controle dela Muito melhor Tá, mano? Essa daqui é literalmente Pra você 100% no Jotaro Mas Foi exemplo, parceiro A próxima que eu vou estar jogando É com a classe de K&M Do moço Lucas Andrade, velho Que, mano É uma classe diferenciada, né, parceiro Vamos equipar ela aqui, velho Faz tempo que eu jogo K&M E eu uso aqui O Super Sword Vândalo Cano leve Extendido RTC Sem coronha Pra dar mais aquela velocidade ainda Laser 5MW MIP E Baixa apressada Pra ela ficar mais Aprende toda vez que a gente Matar alguém Tá legal? A classinha Interessante Tá legal, mano? E além da classe Ele também passou aqui, ó Pra gente usar Injeção Sim, faz bom tempo também Que eu não uso injeção Mas Vamos equipar ela aqui, ó Equiparam com sucesso Fervorou Já tá equipado Death Sign Peso leve E Granadinha ali, ó Perfeito Na real, ele pediu pra mim também, ó O soquinho Pra ter mais velocidade ainda Tá ligado, mano? Vamos ver Se a gente vai matar mais Que eu bater com a classe De um acessório do Mano Jotaro, velho Cara, não sei vocês Mas no matchmaker Do Kojo Bile Pra mim, tá O melhor do mundo Eu tô jogando sozinho Caio toda vez Contra três caras jogando junto Dois caras jogando junto Tá ligado, mano? Isso aqui é loucura Mas vamos aqui Vamos com a classe Do Esqueci o nome dele Do Lucas Andrade, mano Vamos que vamos, filho Ai, cai Usou a seringa Calma Se cara gosta, se cara gosta Me pôs Bora e dá uma volta O cara Deu uma volta, parceiro Eu tinha esquecido De usar a seringa, irmão Vambora, vambora Calma Vou pro primeirinho Calma Foi também Vambora Calma que eu vou pegar o jeito, guerreiro Calma que eu vou pegar o jeito, mano Estamos de doze Faz tempo que eu jogue de doze Tem cara aqui Ah, o cara tava O 15 Pro Max Tava Olha, que safado Cravada ali no meio, irmão É isso Conta esse ponto aí, time Tô indo pro próximo já, irmão Toma Mano Por isso que eu não gosto muito da KM Ela dá umas tecadas Que não dá pra você entender muito bem O porquê que ela teca Tá ligado Bora, Cruz Vai lá, irmão Você tá aqui PP50, irmão Tá, ninguém aqui no meio Calma Sem visão de ninguém Vou meter o ruxadão Cai fora Bebeça o BJ Latam Não pegou, tio Filha, tá A mesma sensação que eu apoiou, irmão Pô, mas cadê meu time? Aí não, né, time? Ixi, meu time é inimigo do BJ, velho Fazer Secou Só finalizar, time? Nosso time morreu pra ele ainda É, meu time tá meio Né, meu time é daquele jeito, galera Tão ferrado Bora, bora Vamos pro bruxo Ele é pra onde, irmão? E você, irmão? Mano, ele vem todo mundo, parceiro Vambora Respeita a casa do Lucas Gostei, gostei, gostei Caraca, parceiro Joguei muito, filho Vou ter que fazer PUBG nessa partida Porque o time é inimigo Apesar que parece que eles Perceberem que a gente põe de ponte agora Você é louco? Calma aí, calma aí, meu parceiro Tropes aí pra nós Oxi, tropes aí não, oxi Carrinho pra nós Não pegou o outro O 15 Pro Max, ele é Ele é vencido Esse moleque é protegido Pela Activista, irmão Calma, já usa aquela S-linga aqui Daquele jeito Boa Vamos, time Boa, tirei o operador dele Pelo menos, velho Tirei o operador do cara Ele é que tinha puxado o garra, velho É isso, é isso Tamo no game Ah, velho Pô, de perto A minha ciência ainda Não é muito boa, mano Você vê que eu não consegui puxar A ciência pro cara, velho Vai fora Não Ui Caraca, moleque Estou jogando muito Já fica nesse próximo aqui, time Tá pega, mano Lucas passou a melhor classe do mundo Ué Já vou ficar cravado aqui Os caras estão nascendo aqui do outro lado Deixaram vir meio Deixaram vir meio Deixaram vir meio Ai, não, mano Não vi de onde Não vi de onde Não entendi Bora, time Bora, time Teco duas vezes Ai, não, mano Tá vendo? Essas tecadas que não dá pra entender, mano Ela teca e vem Quando Quando é pra ela tecada Eu não teca Ué, ele tinha onde que esse cara tava Ah, boa Mataram ele Mataram ele Mataram ele Pô, aquele moleque da Fennec Ele surge da cinza, né, mano Ninguém vê? Mano, ele veio 2 Cadê meu time? O time é só um cara O time é só um carinha, pô Nossa, o time é inimigo Não dá, não dá Essa daqui vai ser muito difícil Ela pegar, velho Eu mato todo mundo O time não entra a ponto, irmão Os caras têm medo de morrer A molequeira tá com medo de morrer, velho Eles não querem perder caderno, tá ligado? Eles não querem entrar no ponto Porque se eu entrar no ponto Eu vou morrer Não posso entrar a ponto Aí se eu me quebra, molequeira Tem que entrar a ponto, mano Morreu, morreu, parceiro Não tem problema Eu boto fé Eu boto fé Olha aí o cara safado ali no cantinho Filantrinha GG, levaram ele É isso, tio É isso Pra cá não Mano, eu vou pegar 15 minutos de ponto, irmão Só eu no ponto, GG Vai ser muito difícil ganhar essa, velho Essa daqui só vai ser Eu vou focar 100% na kill, velho Tem cara que atrás Quase levei ele ainda Só finalizar, time Ele tá no campo aberto Bora, 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 bora Tem cara aí no meio Mataram ele, será? Mataram? Pela primeira vez O time fez a boa Granada a aranha Perfeito, velho É isso Já cola pra cá, time Eu não posso esquecer De usar a seringa, né, velho Ué O cara sumiu, o cara sumiu Acho que usei o arco no momento errado, hein, mano É, usei o arco no momento péssimo Péssimo, 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 péssimo Pelo menos um, né Boa, eu vou, mas você vai junto É isso, é isso Só contestar, time Faz a boa pra nós Ah, mano, pega esse ponto Pera aí um pouquinho Ih, não pega, não Pega, não O cara tá de fenec Ah, tecou, tecou, tecou O Kis Pro Max tava ali em cima, velho O cara com o Kis Pro Max Ele é o The Best Camp Da ranking, mano Que isso? Que isso, parça Aí não, né, Dead Não usa o que essa fenec tem aqui, não, parceiro Aqui deve ser o BG, irmão Tecou Matei Vai pra lá, não Vambora Vai vencer pra nós Tô chegando Tô chegando Não vejo É isso Fora O cara aqui dentro, não Cara, se eu pegar esse goleiro daqui Vai ser muito bom pra nós, hein, irmão Tô no ponto, tô no ponto Caraca, galera Que partida é essa, moleque? Calma aí, calma aí, time Eu tô no BG, parça Tô com 28 kills, mano Só cravar Só cravar, só cravar Brota, brota, time Tecou Nossa, galera Tá vendo isso, mano? Essa estecada não faz sentido nenhum, irmão Não faz sentido ela ter tecada ali Tá de fenec, tá de fenec Cê é louco, cara Ela veio no preparo infinito Tá maluco, irmão Não, não Vou ficar pra cá já, mano Toma Aquela granadinha ali Vem pra cá comigo, time Vem que essa pera é quita, irmão Matei uma granada também Cê é louco Ui, quase foi Vem, time Sozinho o ponto Calma Tem uma granadinha de cria Não, 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 não NÃO Ninguém botou o drop, velho Olha a granada que esse moleque acertou Caralho, mano Olha a granada que esse cara acertou, irmão É isso Segura, segura, time Marcosinho Ah Já é, moi Eu confio no time, eu confio no time É a primeira vez na minha vida Eu vou confiar no time Não entrar no ponto Vai, vai, Cruz Vai, Cruz Entra no ponto, Cruz Vai, tem esse ponto, moleque Caraca Eu não tive que entrar no ponto Porque o Cruz tá focado em kill, velho Ai, não, mano Era só entrar no ponto ali, parceiro O cara tava tentando matar ainda Ele tava do lado do ponto Ele, não, não Vou gastar esse operador inteiro, meu Porque eu quero matar Mas tá ótimo, velho Me amo Quase perderam essa bagagem aqui Porque o time era inimigo do BJ Caraca, parceiro Caraca, classinha do Lucas, mano Bolada De verdade Classinha bolada Só a Cayenne que trola algumas vezes Por causa da própria Cayenne Não é por causa da classe, tá ligado A Cayenne vai dar umas tecadas Que você não entende Tem vezes que não Você jura que ela vai tecar Mas ela não teca Enquanto você tem certeza Que ela não vai tecar Ela vai lá e teca, tá ligado, mano Mas, velho Gente exata Assim, é louco Classinha bolada Fizemos 32 kills Já vou marcar aqui daquele jeito 32 kills E, mano Deixa eu ver o negócio aqui, parceiro Eu peguei 1 minuto e 20 pontos Só o Pavalon Z Que pegou o BJ O Cruz Inimigo do BJ Número 1, velho 8 segundos do BJ O CF pegou ponto 59 segundos Show E o Dijuara Também inimigasto do BJ 8 segundos Aí se me querem, meu moleque Vocês gostam de perder Não podem gostar de perder, não Mas GG, galera Fala Velho Sobre a classe, mano Não mudaria nada De verdade Eu não mudaria nada Nessa classe Classezinha perfeita De verdade Parabéns, meu De coração Pode ser ele que vai ganhar os quadro points Eu fiz 32 kills Vamos ver se vai ter uma classe Que vai matar mais, mano Mas vamos continuar, velho A próxima classe vai ser aqui do monstro TZ.90FPS, velho Ele falou Classe QQ9 Mítica Então você falou QQ9 Mítica Eu vou jogar com ela A versão Mítica, meu parceiro Pra mapa de trocação De curto alcance Em relação ao mapa Aí vai ter que ser na forte Se eu cair no mapa longo Infelizmente Aí foi o azar da pessoa Tá ligado? Aí foi o azar da pessoa Inclusive teve gente Que falou pra mim No último vídeo Do Minas vs Meninos É Que pô, Luger Mas é da hora Série e tal Só que tem parte Que você cai com gente Que joga um pouquinho menos Ou mapa melhor E tal Aí já é sorte Infelizmente não tem o que fazer Tem vezes que realmente Vai cair no mapa melhor Pra arma E tem vezes que não vai cair no mapa melhor Mas daí já é sorte Isso que é o legal da série Tá ligado? A gente testar a classe Testar a arma E também Torcer Porque pô Por exemplo O Lucas passou uma classe pra mim Ele tá assistindo aqui o vídeo Inclusive comenta pra mim Se tá assistindo o vídeo Comenta até eu tô assistindo o vídeo Ele ficou torcendo Tomara que tenha um mapa bom Pro lugar Tá ligado? Conheça o legal da série A pessoa torcer Porque era um mapa bom Pra classe dela Tá ligado? Então é também A questão de sorte O parceiro Bom Carcinha Cano tático Mip Daquele jeitinho Vamos equipar aqui Cano tático Mip Padrãozinho Coroem de ataque Mip Diferencial A classe dele é totalmente Diferente da minha Interessante Fita aderente Granulada Chora Tá equipada aqui Recarga rápida Daquele jeito E o último Mãos leves Pra deixar ela mais rápida Opa, peraí Caraca, ele não usa nenhuma boca? Diferente, hein? Normalmente o pessoal usa O super sortácio O super somano lístico Mas não usou boca Da K9 Só que a classe é dele Meu parceiro Perk Na tocaia Pervorou Já tá equipado E o Death Silence Só pra finalizar Irmão, é isso, mano Vamos ver a classe do TZ Caraca, velho Pior que eu tô tendo soja Pra caramba, mano De verdade Só tá caindo uma pia pequena No vídeo de hoje, Guilherme Isso é raro, tá, velho? Isso aqui é a realidade, Vogueiro Ui, não quero ir pra fora Tá, consegui fugir Vambora Que que não vai ter? Eu me salvaço, Guilherme Vambora, mano Vambora, com a classe do TZ Vai, que eu pera lá pra lá, moleque Let it go, let it go, Guilherme Próximo Caraca, moleque Cassizinha do TZ Já começou daquele jeito, irmão Já pegou uma respawn pra nós Acontece, acontece, time Cara, fui pôr a respawn, mano Eu vi, tá, eu vi O time já levou Sem segredo, irmão Vou achar, parceiro Ficou pra onde? Passou, manhã Tem mais um cara aqui em cima Tá, não fui pôr a respawn Já vou seguir pra lá, irmão Ó o cara aqui Boa, boa, boa Maté ponto, maté ponto Que vinguei, irmão Caraca, moleque Comecei com quantos kills? Sete kills já, irmão Não, não, não Quase morri, Guilherme Cadê meu time? Cadê meu time? Aí não Quase morri Caraca, parça Vai fora, Guilherme Meada, meada, meada Boa, pega aí, Guilherme Pega aí, Guilherme Que isso, parça TZ passou a visão, filho Vambora, 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 mano Será que vai ser o TZ? Matei Matei, pelo menos Tá, não era o que eu esperava Mas tá bom Era pra ele ter levado Todo mundo ali, irmão Vamos ver, três pontos aí Quase Liguei aqui Usou armadura Cuidado, irmão Quase Caraca, pior que os caras Continuam nascendo aqui, irmão Os moleque É benzido De verdade Os moleque É benzido Toda hora os caras Tão nascendo do lado do PJ, mano Ó, nasci aqui Pela primeira vez na minha vida Pela primeira vez Nasci antro Mas já vai mudar o spawn Já vai mudar o ponto Virei, eu matei Calma Hum, jogou muito que a armadura Dei a gasolina de guia BP50, cê é louco Tá, qualquer coisa Usa o meu Golias, mano Qualquer coisa Puxa o Golias Eu morri, eu morri, eu morri Pelo menos ninguém Tá, sai vivo Calma Deita o personagem Deita No deito Galera, DBSPJ Pra cá não DBSPJ lá, seu irmão Tem que pegar esse âncora aí, time Vai lá Ah, merda De agar, rapaz Os caras tão nascendo ali, galera Cara, como isso é possível Sempre o time inimigo Nasci âncora Tô chegando 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 Fica aqui no cut Não, boa Nascemos âncora É isso Vaza Vou dar uma rujadinha aqui Tá aqui É isso Meada Caraca, galera Que que é isso, mano Que que é uma vizinha Não esperava por isso, irmão Tá gravando? Tá gravando Só pra confirmar se tá gravando What? Não, 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 não Ó, cara aqui Cai fora, Neymar Ó, tem o cara aqui no canto, ó Levei ele Quase se levei O Neymar de lá de cima Levou, mano Filha da mãe Só contestar, time Faz a boa Faz a boa Ah, ele matou através da smoke Esse é o DBS pistolão lata Vai acontecer Só entrar, time Boa Nem ferra O cara O cara O cara Vem direto Em mim Eu sou a pisa de coelho Do quadro By, mano Na verdade Eu sou a pisa de coelho Do quadro By Não é possível Ó, o cara tá parado Aqui no canto ainda Vai que é pra lá É isso, né, galera Activismo não quer que eu ganhe Essa partida aqui, não Infelizmente Activismo não quer que eu ganhe Bora Vê também Não Caramba aí, time Meio de todo mundo Boa charme Eles são em cima Tá muito meado Ah, ele veio Veio direto em mim Veio direto em mim Mano, jogou muito Jogou muito Jogou muito Tá, será que eu uso o golito, mano? Não sei, hein Tô na dúvida Ó, tem dois aqui no meio Se passar, ele vai tomar, mano Boa Roubaram a Q Calma Vai pra lá, não Ah, onde? Calma aí, ô Neymar Esse Neymar Esse Neymar Meu Deus, velho Ele vem direto em mim Toda hora Tá aqui, ó Tá aqui em cima Calma Levaram ele Boa, é isso Vaza, Neymar Pior que ela tem que pegar Esse ponto, mano Vaza Dois aqui no meio É isso Foi também Vambora Caraca, moleque Vamos Já vou fechar o golito, hein Vou pegar o golito aqui Vai, vai, vai Antes que os caras vêm pra cá, mano E comece a nascer a ancra Ó lá Nice Bora, 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 bora Boa É isso, é isso, é isso Vem comigo, tio Bota o trofezinho pra nós Caraca, irmão Bota o trofezinho pra nós Vaza Stylet Provavelmente bora nascer a ancra Falei Bora Deixa eles virem, deixa eles virem V também não Saiu a base não Vamos Roubei aqui o memo Daquele jeito Nossa, moleque Cê é louco, parça E que foi isso Da classe do Mano TZ Caraca, parceiro Que que a nova vizinha Deletou, irmão Mano do céu, velho Eu acho que eu fiz Quarenta e poucas kills Com a classe dele, velho Caraca, parça MVP daquele jeito E quantas kills, velho Quarenta e três kills Com a classe do Mano TZ E só morri Quatorze vezes Dessa vez eu peguei Um pouquinho menos de ponta ali Entregado, velho Mas, irmão O que importa é as kills Já vou anotar aqui, ó Mano TZ Quarenta e três kills E por enquanto É o cara que fez O mata mais com a classe dele Eu vou pegar mais duas classinhas Daqui Pra gente fechar cinco pessoas E vamos ver Se eu vou matar mais Com outras classes Vai ser difícil Bater quarenta e três kills De novo Mas vamos tentar, meu parceiro Em relação à classe De verdade Mudaria nada Eu acho que, ó Eu colocaria uma boca ali O super sortado Com o monolígico e tal Só que, velho Eu matei quarenta e poucas A classe foi muito boa Pra se talvez tirasse ali Né O monolígico e colocasse Um super sortático Ficaria melhor ainda De verdade Tirasse aqui os monolígicos Colocasse aqui O monolígico e o tático E não, esquece Ficaria perfeito Também É, eu acho que se mudar isso Colocaria mais munição também Eu acho que faltou Um pouquinho de mais munição Eu imagino que ele colocou Recarga rápida Pra realmente ficar mais rápida Vou pedir pra galera Então, provavelmente por isso Que ele colocou Recarga rápida Mas, pra vocês Depois, eu queria uma classe Que deixasse ela rápida Só que Não cem por cento Pode vir aqui tranquilamente Colocar o stage do quarenta e cinco Lançar o cano level Stage do longo tático De reconhecimento Na verdade Aí, já é Tá ligado? Mas a classe dele é perfeita Pra cem por cento de velocidade É a melhor classe que eu vi 100% focado em velocidade E movimentação Pra QQ9 A próxima classe que eu vou estar pegando Aqui é a do mano REC XP Tá? Que ele passou aqui Ele foi o primeiro A mandar nessa postagem Tá, mano? Mas ele passou Na nossa querida CX9 Irmã Vamos estar limpando aqui Todos os acessórios Porque, ó Na dele ele usa Monolítico Cano CX38 Bom, um bom cano Pra aumentar ele O que é de dano Horizontal Perfeito Mira laser clássica Pra CX9 eu curto Coronha CXFR E o último Munição de 50 Projetes Velho Uma ótima classe Ele não passou ali Nenhum perk e tal Tá ok Tá tranquilo Tá, mano Vou usar os mesmos perks Que eu usei na partida anterior Porque também é de velocidade Então acho que vai ser interessante Pra classe dele também Entendeu, galera? Vamos ver Se eu vou matar mais E torcer também Pra cair no mapa pequeno Com a classe aí Do mano Red Sistema Vamos lá É, moleque A sorte com os mapas E acabou pelo jeito Guilherme Eita pena Que tá aí pra onde, mano? Mapa ratingzinho De CX9 CX9 não De... Caraca, deu branco o nome dessa arma Esqueci o nome da arma Eu simplesmente esqueci o nome da arma Que isso, parça? Deu branco Meu Deus do céu, velho Bom, vamos continuar, né, parça? Depois eu lembro o nome da arma Algum momento vai voltar na minha mente O nome da arma, mano Caraca, tava no jam, mano É, CX9 mesmo, mano Tô chapando, pô Caraca, tô na Disney, velho Preciso de café Preciso de café Vem pra cá já, time Fochar, irmão Aí não, né, guerreiro Volta, 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 volta Moleque, eu preciso Focar na skill, guerreiro Eu vou ajudar no ponto também Mas eu preciso matar, parceiro Esse é o foco O foco é rushar, guerreiro Pra cá não Daquele jeito Ela deleta, mano Classezinha, tá bolada Calma Ah, guerreiro Vem que essa Essa movimentation não Peguei, parceiro Caraca, meu time Caraca, você? Calma Não, 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 não Já era Mui Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ah tá Bora Ah, roubar a minha kill Deixaram eu vim pelas costas Caraca, olha o timing Time de milhões, irmão Acontece, acontece, time Nossa Mano, a BP é muito forte, né, velho Que doideira Taminhado Não O cara tá lá ainda Caraca, o cara é o dono da escada, velho Pô, mas não era pra não ter perdido esse ponto, tá? O time trollou, mano De coração O time trollou muito ali, velho Eu botava a fé que o time tava segurando ali o âncora Os caras simplesmente deixaram ele entrar ponto suave, mano Já era, já era Vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo, irmão É, o pouco já nasceu aqui, moleque Cola pra cá, cola pra cá, time Com certeza tem alguém aqui, mano Eu parei E mais um cara de BP50 Vem comigo, vem comigo, time Não vejo Boa, 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 boa Vem pra cá, não Acontece, time Vou dar uma ruxadinha aqui daquele jeito É fora Level 2 Ih, parceiro, ele me veio todo mundo Vem Calma aí por aqui, calma um pouquinho Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém Calma Tô com você, gueiro Bora, bora junto, bora junto, bora junto Te liguei Matei, pirei, matei Voltei pro jogo, voltei pro jogo, irmão Cara, vou ir próximo já, hein, mano Vaza É isso, peguei, golinho Nice Caraca, essa zeta perfeita, mano Seja de 9 não tem segredo, né, velho Level 2 Qualquer coisa eu uso goleiro, daquele jeito O bom comboio aqui também tá jogando bem zaço Nunca falei mal do time Ah, pinei, pinei, pinei Tinha o cara na direita também Eu pinei, eu pinei, eu pinei, eu pinei Ei, foi o moleque ali, irmão Tô chegando, time Eu vi, tá? É, vai ser difícil entrar aqui, mano Uai, uai, uai Tá indo pra onde, irmão? Aí estrolou, parceiro Como que esse cara não morreu? Ah, mano Não tem como trocar contra a BP de perto, não, irmão Cê é louco Comecei a atirar mó tempão antes, mano Nice Vamos, time, entre esse ponto Matei pelo menos ele, eu matei, galera GG, perdemos esse ponto aí, velho Já era, já era, esse ponto é deles Te vinguei Já era, já era Esquece, 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 esquece Pior que eu acho que só tem um cara pegando ponto no meu time, velho Se eu não me engano Eu não tô vendo ninguém tentando quebrar ponto, tá ligado? Parece que o pessoal tá com medo de morrer, velho Vaza Sabe quando o pessoal tem medo de morrer? De perder cadeira? Como que esse moleque não morreu? Levei, levei, levei Está aí vivo, não sei como Bora Eu vi Matei o operador, isso Nice Let's go, let's go Venom Ai, eu baro me aqui Vaza Eu tô roxando mesmo Acabou a bala Esse é bem vindo Esse é protegido, peraí que te visa Vai vindo pra nós Não vou usar goleiros ainda Muita escada nesse ponto Fora Ai, já veio no pré-fário Vamos, time, vamos, time Cadê vocês, pô? Ah, eu acho que já vou usar goleiros agora Calma Bora, 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 bora Porra, peguei goleiros, é isso? Vai, goleiros Ah tá, eu pensei que tinha trabalho, velho Bota o trofzinho pra nós aí, time Bota o trofzinho, bota o trofzinho Faz a boa É fora Sem visão Ele errou o bazooka Ele errou o bazooka Não vejo, não vejo Ah, não, 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 não Já era Ah, ele usou o operador, mano Jogou bem, jogou bem Usou o operador no momento exato ali, irmão Tem cara aqui do lado Eita, não Fora também Caraca, moleque Ah, vamos, time, cadê vocês? Vamos, 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 vamos Eu vou ir pro lado Eu vou ir pro lado, eu vou ir pro lado, irmão Caraca, mano O que é isso? Poeviso pra nós Tá, não tem ninguém aqui Mano Calma Ah Puxaram no cara É lado, irmão Espeita, Cassidy Esqueci o nome do cara Depois eu vejo o nome dele Vamos, time, vamos, time Nasci ângua Bora Caminhado Cadê vocês? Ninguém veio comigo, GG Só se o meu time chegar, mano Vamos, time, vamos, time Aí, não, mano Só se o time quebrar Só se o time quebrar Bora, bora, bora Bora, 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 bora Não vejo, não vejo, não vejo Meu time tem que colar comigo É isso, é isso Continua lá No foco, no foco, velho Tô chegando, chegando Flax operador Ah, já veio no preparo Jogou muito, velho GG Vai ter que contestar, mano Nasci longe Ah, GG Já era, já era, já era, já era Já era Ah, mano Que merda Era para ter ganhado, parça Primeira derrota do vídeo, parça Pior aqui, mano Era para ter ganhado essa partida Faz tempo, velho De coração Era para ter ganhado Faz tempo essa partida aqui, velho Não foi culpa da classe Caracinha Insana E eu tenho certeza De verdade Eu imagino que se tivesse caído um Shoot Rose Um Summit, então, mano Eu teria matado o dobro, velho De verdade O mano, o que que foi aqui? O Hatch XP não teve sorte no mapa Se tivesse caído o mapa menor aqui Eu teria matado mais Fiz 35 kills, velho Deixa eu anotar aqui, mano Por enquanto Não passam a quantidade de kills Que eu fiz com a Q9, velho 35 kills, velho E é o segundo A segunda classe que eu mais matei Eu peguei um minuto de pouco de ponto Cara, a gente só perdeu Porque o meu time não estava pegando o BG Só por causa disso O único que estava pegando o ponto ali Era o mod streamer Que é o penúltimo lugar O que resta é 14 segundos 36 segundos 19 segundos Tá ligado, mano? A gente só perdeu Porque era só eu tentando pegar pontos O resto é tudo focado em kills Tá ligado, mano? Mas, mano Partidaça E que é isso Classinha insana Bom, mas vamos para a última classinha agora, mano Que eu vou pegar, velho Deixa eu ver A Hydro Back do mano Daniel LC Ele passou uma classinha aqui, velho Cano leve, esteja do MIP Coronha de ataque MIP Daquele jeito Laser O WC tático Granulado E o cargador Extend do A, mano Novamente Não colocou aqui nenhuma boca E ele falou ali no final também Essa classinha é divertida de jogar Esse dia você tá corrido só no trampo Tá aí uma classinha que eu me divino jogando De vez em quando Eu invento de criar umas armas doidas Pra jogar na ranked Como o Pnec dupla Tamo junto, Luger Tamo junto, Danielzão Passou a visão aqui Vou colocar uma skinzinha mais bonita E eu vou colocar essa daqui, ó Diferenciada E vamos ver Torcer pra querer um mapa pequeno também Pra gente matar bastante Com aquela classinha de Razor Back Do mano Daniel, velho É, galera Não tivemos tanta sorte Se no mapa Hacking nem hard Mas, irmão Não tem o que fazer, mano Vou tentar matar o máximo possível De Razor Back, irmão Vambora Nossa, mas faz tempo Que no jogo de Razor Back, hein, mano Na verdade Faz muito tempo, irmão Suspa, cara Cadê esse cara? Boa, boa Nossa, olha a mira de velho Do centro aqui Meu Deus do céu Essa mirinha aqui É maravilhosa, irmão Só que não O cara sumiu É louco Olha o tamanho Do personagem do cara Ele sumiu do mapa, irmão Eu vou tracionar pro próximo já, mano Pra ele pegar o próximo ponto, mano Daquele jeito Vem comigo, vem comigo, time Eu vi, tá? Eu vi Matei, matei, matei Vambora Tem o cara aqui no meio Não, não Meteu o pé, não Eu vou ficar pra cá já, irmão Porque Apesar que eu preciso matar, né, velho Cadê os caras? Vem Quase de levei o outro lado Pra ir para o IDH, né, pai Aí não tem jeito, mano Eu vou que tô nascendo aqui, irmão Vem pra cá, vem pra cá, time Ah, eu vi aquele cara lá em cima Vamos na calma Mano Mano, pior que de longe não vai, velho De longe ela não mata É, louco, esquece De longe esquece, velho Não dá pra matar com ela, irmão Tá maluco, mano É só de perto E olha lá Vai subir, vai subir Vem, não? Dá o preparo aí, irmão Ah, ele veio por bar Boa, levar ele Caraca, velho Não tem de nada Eu vi, tá? Relaxa, type Tá meado Muito meado Ah, mas você vai morrer Pera aí um pouquinho Travei Ele veio pelas costas Filho da manhã, mano Acho que não vai dar pra matar muito não, galera Infelizmente vai ser muito difícil matar aqui, irmão Eu vi, tá? GG, GG Vamos junto, vamos junto, time A gente tem que pegar esse próximo aqui, irmão Nossa, tô com 5 kills, mano Vai, tá? Vou beber aqui mesmo Tô muito meado Vai lá, time Faz a volta Eu te vi, tá, irmão? Eu te vi aí, meu parceiro Não é porque eu não vou matar muito Que eu vou ficar sem matar também, não, meu parceiro Vaza Pula o personagem Ah, eu pulei errado, velho É, eu vou ter que pegar ponto Porque meu time não pega muito ponto, não, mano Pra cá, não? Ah, ele tá lá em cima Pior como ir pra baixo ainda, velho Eu vou tentar levar esse cara do verde Porque, se eu não me engano, ele tá... Opa Vaza, não é esse cara É outro É esse daqui Filho da mãe Que moleque é muito bom, mano Ele tá lá ainda? Vaza boa É só matar esse cara de mim Pô, tá Eu pensei que não ia matar, mano Era pra onde, Guilherme? Calma que eu tô pegando o jeito, mano Velho, eu acho que aquele cara que tava em cima do Vrage Ele tá lá ainda Eu acho que ele tá em cima ainda Com a certeza O pior que me põe esse pau, mano Aí vocês me quebram Olha lá, ele tá lá ainda Tá, não, tá, não Esquece Vai pular Põe Tá sem olhar atrás É, galera Esse respawn também não tá me ajudando muito, não, mano Vamos, você ganha-se Vamos Ah, mano Meu time não tá mais avançando, Guilherme Parar de pegar pontos, velho Vaza Ou tentando, pelo menos, né Ah, ele já veio no preparo GG Nasci aqui, nasci aqui, velho Vem comigo, time Calma O moleque sumiu Não vai matar o amigo não Vambora Tá, eles tão em cima aqui, velho É isso Tem mais um mano aqui Não, o vídeo é um vídeo onde? Ele deu a volta Jogou muito Puta que pariu, velho Já corchei muito ali, velho Musquei Vai entrar não É isso Ui, galera Vira da mãe Quase morri, mano Não, aqui ninguém entra Caraca, usaram todos os operadores possíveis ao mesmo tempo, mano Bora, próxima Bora, próxima Toma Ai, eu usei o arco sem querer Ai, não, mano Sem querer, querendo, parça Matei Matei dois Não Tudo calculado, parça Eu usei o arco de propósito, mano Vim pra cá já, velho Cadê eles? Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi Deixa eles virem Calma Nossa, usaram aquele laser Quatro anos que eu não vejo esse laser, irmão Agora a fiopa, né Quebrada esse ponto, mano É isso Boa Ué Ah, tá Coloca comigo, coloca comigo, time Balista Morri Morri Já era Não te dei nada, mano Onde que ele tava? Ah, ele tava lá na base, mano Pior que eu acho que ele não ganhou mais esse ponto, velho Vai ter que firpar esse espalho, mano Para aqui, não V também, não Vai, brother Pro time É, eu vou pegar esse restinho aqui Só pra finalizar, velho Vai, falta seis segundos ainda Cinco segundos, mano Bora, 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 bora Para aqui, não V também, não O cara tá off Ah não, ele tava usando o strike Caraca, ele tava usando o strike Que sorte Dois segundos, mano Os moleque não desistem Os moleque não quer perder Falta dois segundos pra acabar a partida, velho Tira que eles ganham ali Ainda vai perder ainda A gente vai perder essa bagagem ainda Não morreu Já era, perdemos GG, 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 GG Eu não sei nem como fiquei MVP, na verdade, velho GG, parceiro Caraca, mano Eu acho que faltou um silenciador ali, tá ligado, mano Faltou um silenciador ali porque De média, onde... Além do silenciador, eu acho que eu colocaria um Um cano também Pra dar um pouquinho mais de controle pra ela, tá ligado 29 quiozinha daquele jeito Vou anotar aqui já, ó 29 quiozinha anotado aqui pro Daniel Infelizmente não foi ele que venceu, parça Em relação à classe, mano Eu mudaria, de verdade, eu colocaria aqui, tiraria Esse WC tático, colocaria Um monolítico pra ter um pouquinho mais de alcance de dano E tal, granado perfeito Coronel de ataque mínimo perfeito Eu acho que é isso, mano, acho que só colocaria isso mesmo Pra dar um pouquinho mais de instabilidade Pra ela, talvez até um atirador WC Pra dar mais controle pra ela, porque ela treme muito Tá ligado, mano? Mas, velho, de resto Deu pra brincar, tá ligado? Deu pra matar bastante Aqui, meu parceiro. E, velho, vamos ver aqui No bloco de notas quem foi Qual classe que eu matei mais Mas, irmão, só por recapitulando Jotaro, eu matei 22 Lucas, 32 Ret XP, 35 Daniel, que foi agora 29 E o cara que passou a classe que mais fez eu matar Foi o monstro do TZ Meu parceiro Foi ele que ganhou aqui E o squad fones que, inclusive E agora mesmo eu vou lá chamar ele Pra dar o CPZ pra ele, meu parceiro Galera, é o seguinte, velho Deu um corte rapidão na gravação do Neida, mano Porque essa parte que eu tô gravando agora Eu tô gravando um dia depois É o segundo dia de gravação que eu tô gravando Essa parte aqui Vocês não tá ligado O que aconteceu, parceiro? Vocês viram aí que, né? Cinco segundos atrás que eu falei Pô, eu vou lá chamar o TZ Pra me mandar o codpoint pra ele, tá ligado? Daí, quando eu finalizo essa parte Eu precisava sair Aí, eu falei Pô, depois eu vou finalizar essa parte de gravação Mais tarde eu gravo ali E finalizo ela, tá ligado, velho? Daí, eu resolvi finalizar Um dia depois Que, no caso, é hoje Agora, hoje eu tô aqui, tá ligado, velho? E adivinha, mano Eu simplesmente Mandei pra pessoa errada os codpoints Eu mandei Pro RETXP Que ficou em segundo O porquê que eu fiz Eu não sei Eu não faço a mínima ideia Que deu na minha mente Que eu chamar o RETXP E mandar os codpoints pra ele Tá ligado? E não mandar pro TZ Que é o cara que foi o primeiro Eu vou até lembrar aqui A tabela pra vocês, mano Só pra vocês entenderem É o que eu tô falando, ó Primeira classe que a gente testou Foi o Jotaro Que eu fiz 22 kills Segunda, Lucas 32 TZ 43 kills Foi o cara que foi o primeiro Que eu matei mais RETXP Que foi o cara que eu mandei o CP Que vocês estão vendo agora aqui Na tela Eu fiz 35 kills Ele ficou em segundo E o último ali foi o Daniel Que eu fiz 29 Então eu mandei Pro segundo lugar Em vez do primeiro Mas calma aí Que malice que vem pra ver Obviamente que eu não vou Finalizar o vídeo Só mandando pro segundo lugar Tá ligado? Vamos ver aqui, ó Nosso querido Call of the Web Store Que foi aqui que eu mandei Os codpoints Lá pro RETXP Tá ligado? E agora eu vou mandar Pro cara que realmente Ficou em primeiro lugar Que é o monstro aí Do TZ Tá ligado? E pra você que não conhece Call of the Web Store É só passar uma visão aqui pra vocês Mano, é um site oficial Do Code of Bile Tá? Da própria Activision Não é um site de terceiro Algo do tipo Não, é do próprio Code of Bile Então não tem problema nenhum Tá, mano? E aqui Você paga mais barato E ganha bônus de CP Como assim, Nuga? Por exemplo Vou pagar aqui E vou comprar o 2.100 de CP Você vai pagar Por 2.000 de CP E vai ganhar 600 de CP de bônus Mesma coisa Com 23 de CP Um exemplo Você paga por 16k de CP E recebe 7.200 de CP De bônus Tá ligado? Então Você paga ali Uma quantidade de CP E ganha bônus com ela Além disso também Você tem a primeira compra Sua até 20% de desconto Então vale muito mais a pena Comprar por aqui Que é o site oficial Do Code of Bile Do que pelo próprio jogo Inclusive você que tem iOS iPhone Irmão Pra você que não sabe No iOS tudo mais caro Tá? Você paga mais caro Aí comprar pelo jogo Então Pelo site É o mesmo valor Tanto pra Android Pra iOS Mesmo valor Então uma dica Eu dou pra vocês aí É aqui E eu vou mandar o Code of Bile Que eu mandei pro Edge XP E agora eu vou mandar Pro monstro aqui do TZ Os 420 CP Tá, galera? Quase 300 CP Eu queria muito mandar mais Só que infelizmente Não tem essa condição ainda Por isso que eu peço Pra vocês Deixar o likezão Se inscrever no canal Mandar pros seus amigos aí Tá ligado, velho? Porque quanto maior o feedback Mais esse tipo de vídeo Eu consigo trazer pra vocês Tá ligado? Minha meta Se Deus quiser um dia É tá, mano Mandando 11k de CP Pra os inscritos E ficar aí primeiro Tá ligado, velho? Porque vai ter muitos Outros tipos de vídeos Nesse nave Desafios e tal Valendo com AdPoints aqui Então Se inscreve aí Me segue lá no Instagram Vou chamar bastante gente No Instagram também Tá, mano? E parça Vou vir aqui Vou pegar o ID do TV Eu volto com você Na hora que eu já Ter mandado o CodePoints Pra ele, velho E olha como é fácil Comprar pelo site, mano Já coloquei todas as informações Daqui o ID do jogador No e-mail, tá ligado? E escolhi a opção fixe, tá ligado? Daí eu coloquei aqui o QR Code Aí já aparece o QR Code, ó Escaneio ele Pagar E, velho Olha isso aqui, ó Só vou confirmar o pagamento Olha a velocidade do bagulho, mano Confirmei Processando o Pix Daquele jeitinho Vai carregar Vai atualizar Daqui o site E já era O CodePoints Já caiu Lá pra conta Do ManoTZ Inclusive Já vou mandar agora Aqui uma mensagem Pro Instagram Pra ele Só pra gente Confirmar certinho E já vai aparecer Aqui na tela Pra você E dar a resposta dele Fechou, mano? Mas, velho É isso O vídeo vai ficando por aqui Espero de verdade Que vocês tenham curtido E, cara Se inscreve no canal Pra você Seu próximo aí Talvez saia no CodePoints Tá ligado? Hoje foi o 460 No próximo pode ser mais Pode ser muito mais Então, bora bater 500 likes Nessa bagaça aqui E, novamente, parabéns A todo mundo que mandou a classe E, inclusive, aí Ao TZ Que ficou em primeirão E o Mano Hatches Que ficou em segundão E os dois Ganaram CodePoints Daquele jeitinho E é isso, mano Falou Fui, tamo junto Até o próximo vídeo E, mais, mais Fui, tamo junto Fui, tamo junto Fui, tamo junto